Plena paz e santo gozo Tenho em Ti, ó meu Jesus Pois eu fico a morte sob a cruz O Senhor só confiando Neste mundo viverei Entomando aleluias ao meu Rei Louvare ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Com todos os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entomando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Por sua graça me encheu De amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entomando aleluias ao meu Rei Louvare ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Com todos os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entomando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja Tão bondoso um Salvador Eu sabendo agradecer Seu grande amor Eu, porém, estou gozando Vim a dor da sua lei Entomando aleluias ao meu Rei Entomando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Com todos os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entomando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita Com Jesus se concentrar Dando glória ao Seu nome sem cessar A esse tempo, céu e terra Onde será a mesma que Entomando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Com todos os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entomando aleluias ao meu Rei